Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí pra quem tá assistindo o vídeo Galera, tamo aqui no Pesqueiro Giovanini hoje, João, Rafael, mestre da massa Eu, João Paulo, o paulista hoje não tá nem o Igor, mas tamo aqui hoje, inverno brabo Vamos que vamos, o que sair a gente vai mostrar pra vocês, sistema, isca, tudo que tá saindo aqui no Pesqueiro Giovanini Beleza? Acompanha o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, fortalece aí pra gente Compartilha o vídeo aí com seus amigos e é nóis, beleza? É nóis, tamo junto, valeu! Vamos! E aí pessoal, João já engatado, fala pra nós aí qual foi o sistema Tripinha, boia guia, tripinha pra baixo Só guia Só guia Só guia, sem nada Como que eu não tenho dificuldade pra arremessar, eu uso uma guia já com... Com chumbinho Com chumbinho A gente vai mostrar pra vocês aí pessoal Essa daí é uma boa dica pra poder tá arremessando mais longe, pra você que tem dificuldade Ali ó, já tá aqui ó Já tá aqui perto já Sisteminha galera, guia Ela tem um negócio pra amarrar em cima e tem um chumbinho embaixo Tem dois giradorzinhos Você amarra um em cima e um embaixo Ó, pretão bonito Olha! Pega o passagual aqui, por favor, Rafa Pra começar já o dia Bonito, olha Aí galera, ó Peixinho bom já De manhãzinha Logo cedo Tem um peixe bom, hein? Já vai pro tapetinho Tira a cabeça dele pra cá Não, não, não Aí, aí, agora sim Pra não balar, hein? Já vamos pesar já, galera Aí galera, ó Balancinha zerada Deu 20.20 20.200 Tirando dois quilos do passagual Dezoitão Dezoitão Começar o dia Ah, já tira ele aí E vou mostrar ele aqui Aí galera, ó Peixinho também com frio Dezoitão Já no primeiro arremesso Na Goianinha É bem uma Goiânia No estilo Goiânia Mas É na boia-guia Sisteminha boia-guia No inverno agora, galera Isca É top Essa Essa tripa É sensacional Vou tirar umas fotos aqui Aí galera Pra soltura já Foi fazida, hein? Coisa boa Show Tamo junto Acompanha aí, galera Aí galera, ó Sisteminha que o João pegou o tambo Boia-guia Ó Tá vendo que tem um chumbinho Show Ela tem um chumbo Um giradorzinho Tá vendo? E Um giradorzinho em cima também Pra amarrar E um chumbinho Pra ajudar no arremesso Quem tem dificuldade em arremessar Aí, ó Daí a tripa Daí Sempre o nosso Disposto assim Passa ela, cercou Pra ela não Descer, ó Chama Desse jeito Que é a montagem Não tá saindo um peixe Atrás do outro Mas Tá difícil Mas tá selecionando Mas tamo Chicote mais ou menos Uns Um metro Não dá um metro De oitenta Oitenta centímetros Mais ou menos Isso aí Arremesso de beirão É na dobra É, esse daqui É isso Show Acompanha o vídeo aí Vamos que vamos Fala aí, pessoal Tá me engatadinho aqui, ó Sisteminha de fundo Massinha do Rafael O mago da massa Tamo aqui, ó Invernão Tamo engatado Já saiu um de 18 Aí como vocês acompanham Ó Pesquisa o Giovannini E você também Acompanha o vídeo aí Na hora que o peixe sair A gente mostra pra vocês aí Meu Aí pessoal, ó Peixinho pequeno Na massa Na massa Mas no inverno Isso aqui é lucro Olha o tamanho do leque Desse peixe, ó Que brigou, tá? Aí Peixe muito saudável Uma briguinha boa Na massa Sisteminha a gente vai mostrar Pra vocês aí já já Beleza? Vou soltar aqui já Show Valeu, tamo junto Vamos mostrar o sisteminha ali já Sisteminha aí, o anzol Chicote Direto na linha 0,40 Direto na linha Coloca a massa aqui E manda Com o anzol que é esse Super catfish Com o barra zero Eu acho Beleza? Top Aí galera, ó Franguinho Coquinha gelada Batatinha Molinho Vamos que vamos A correria A correria É só começar o horário do almoço Começa as correrias Ó galera Pesqueira oferece porção Oferece também Marmita E caso que você quer Vim pra cá E alugar churrasqueira Você pode estar fazendo Um alugador churrasqueira E tá passando sua carninha Aqui com sua família Você que ainda não conhece Pesqueira giovani Não vou estar deixando No card aí pra vocês Já temos já Alguns vídeos gravados aqui Decidimos vir no inverno aqui Porque sabemos Que aqui é um pesqueiro bom E bora que bora Vamos comer Ó, fome Tá braba Valeu É galera Tamo com o Flavinha aí, ó Friozão Hard demais Mas tá no Iveala, ó Quem disse que não pega Peixe no Iveala No frio Peixinho bom Aí galera, ó Peixe bonitão Seus 12 quilos aí Mais ou menos É No Iveala Isso aí é lucro É Já vamos pra soltura já E deu trabalho ainda pra ir embora Show Valeu É nóis Aí galera Gregory Engatado aqui Qual sistema que foi? Vindo com massa Um metro e meio Massinha de quem? Do tripa O mago Da massa Esse Tamba Tá pesado ou não? Tamba A bolo louco tá fazendo lá Hora que sair aí Não é mostrando Aí galera O peixe do Gregory Saiu Aí ó Na massa do mago Chama Soltar lá Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Foi pra vida Chama Bora atrás de maia Nice Olha lá O homem tá impossível Mais gente Chegou agora No final da tarde Achou risco Achou altura Achou o sistema Achou tudo O frio tem que ir testando né Pescaria no frio é assim mesmo Tá aqui Mais no canto aqui Ele tá meio isolado Mais pro cantinho aqui ó Ele tá isoladinho aqui E tá dando bom Olha lá Se sair a gente mostra pra vocês aí galera Valeu Aí galera Já saiu já ó Mesmo padrão do outro Aí ó Bravo Acabou Isso daqui tá Aquele lado pra caramba Eu soltou já ó Aí ó Aí ó Finzinho da tarde tá Dando bom Pro soltar lá Foi pra vida Chama Fala galera Chegamos mais um Final de um vídeo Um final de uma pescaria Como vocês podem ver Saiu pouco peixe Não saiu muito Devido ao frio É hard Nós sabemos Mas Agradecer o Flávio E o Gregory O Luiz Por estar junto com a gente aí Brigadão por tudo Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Fortalece pra nós aí Se inscreve no canal Compartilha o vídeo aí pra gente E é nóis Valeu Até a próxima Fui Fui Legenda Adriana Zanotto